Bem-vindos mais uma vez ao canal Ask Lecter. Eu estou desenvolvendo uma playlist de eletrônica embarcada. Esse já é o vídeo 15 dessa playlist. Lembrando que o canal já passou de 400 vídeos. E neste vídeo eu vou falar sobre quais as classes do sistema Khan. Eu vou citar três classes aqui, responder a pergunta de uma querida aluna e resolver um exercício avaliativo. Vamos lá? Bom, faça como a Nathalie Torres Nogueira. Você também, além de se inscrever, pode fazer algumas perguntas. Se eu souber, eu vou responder. Bom, no vídeo passado existia um exercício que citava a classe Khan A. Já já eu vou falar dela em específico. E ele dizia que ela mandava 11 bits de sinal. E ele queria saber qual o valor máximo que esses 11 bits a gente poderia ter em número de mensagens. Aí ela entendeu a questão e ela perguntou. É sempre na base 2? É, Nathalie, sempre na base 2. Porque a gente trabalha aqui na microeletrônica embarcada ou na eletrônica embarcada com 0, 1, 1. 0, 1. Então tem dois tipos de bits. Base 2. Se a gente, por exemplo, trabalhasse com mais 0, 1, 2, 3. Aí eu teria base 4. 0, 1, 2, 3. Tenho quatro números. Nesse caso, a gente só trabalha com 0, 1. A base da eletrônica e microeletrônica. Eletrônica aplicada em eletrônica embarcada 0, 1. Então é sempre na base 2. Ela citou um exemplo. Ela criou um exemplo. Se fosse 10 bits, 2 elevado a 10, teria 1.024. Está certíssimo, Nathalie. Sua dúvida está sanada. E ela ainda pergunta. O tipo de protocolo CAN2A é somente o tipo e não tem relação ao cálculo? No caso do outro exercício, realmente, Nathalie, não. É somente o tipo. E eu vou explicar o CANA, o CANB, o CANC nesse vídeo para você. Você vai ver o que significa cada um. Vamos lá, pessoal. Bom, para quem não sabe, CAN é Controller Area Network. Foi desenvolvido pela Bosch para que simplificasse o sistema de chicote ou fios, a quantidade de fios, dispositivos dentro do carro. E só tinha um jeito de ser feito esse tipo de simplificação. Utilizando unidades de eletrônica de controle, que a gente chama ECU. Essas unidades, elas convertem e convertiam os sinais para bits. Além dessa conversão, esses sensores estão conectados em rede. Então, em vez de eu encher o carro de fio, eu começo a colocar rede. E eu posso colocar, inclusive, no caso de hoje, dos carros inteligentes. Na próxima questão, provavelmente eu vou falar de carro inteligente. Eu tenho várias unidades eletrônicas de controle. Posso ter de airbag, até do ar-condicionado e assim por diante. De ABS, posso ter... A teoria falava 64. Hoje a gente já chega a 110. Ah, e consegue colocar mais, Lecter? Aí, eu falo para você, a gente vai começar a esbarrar com uma coisa de dissipação de energia e o potência da bateria. Então, mais do que 110, aliás, mais do que 64, as pessoas já têm que projetar baterias e a voltagem do carro ser um pouquinho maior. Mas 64 é sistema pra caramba, por enquanto. Bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, na rede CAN, você tem várias classes. Então, aqui, aquele carro que estava desenhado, assim, aqui são chicotes, né? Chicote, imagina um monte de fio. Na verdade, ele é um pouquinho mais complexo que um monte de fio. Mas imagina isso. Agora, translado ele por redes. Então, a lanterna tem um determinado tipo de rede. Ela está ligada a esse sistema embarcado com outros sistemas. Por exemplo, com o freio. Pisou no freio, acendeu a lanterna de freio. E, automaticamente, pode acender mais uma luz no seu painel. Isso tudo, essas redes, a Bosch desenvolveu pensando no seguinte. Precisa todo mundo ser super veloz? Não. Então, ela dividiu por classes. Vou dar três classes. CAN A. A CAN A, que é o que a Nathalie estava perguntando do outro exercício, ela está ligada a conforto. Então, a velocidade dessa rede aí, ela é baixa. Até 10 kbps. É bem baixo. Por quê? Subir o vidro, ele põe em risco a sua vida? Não. Então, não está ligado em segurança. E nem descer o vidro, né? Não. Então, a velocidade dos itens de conforto não precisa ser alta. A velocidade da rede. Então, 10 kbps. Todo CAN A vai até 10 kbps. Pode passar um pouquinho? Pode. Mas, em via de regra, para a gente acertar o exercício, pensa que é de 1 até 10 kbps. Bom, a CAN B. A CAN B já está ligada a entretenimento. Por exemplo, o som do seu carro, se você tem um DVD ou coisas assim. Pode estar ligada também ao sistema de celular do carro. Hoje em dia tem carro que está vindo já com o chip instalado, inclusive, para você ter a comunicação. Essa, de entretenimento, para que não haja falha no seu entretenimento, o filme não fique travando, ou o celular funcione, qualquer coisa. Nesse sentido, ela vai de 10 kbps até 125 kbps. É uma velocidade maior do que a CAN A. A CAN A conforto. A entretenimento, a gente precisa de uma velocidade maior para poder ouvir uma música, alguma coisa assim. A CAN C, essa tem que ser veloz. Ela parte de 125 kbps, na minha opinião particular, é até baixa. E vai até 1 mega bps. K, lembrando que é 1.000, mega é 10 a sexta. Lembra das unidades aí. Esse K aqui tem que estar sempre em maiúscula, tá? Bom, por quê? A hora que você colocar o pé no freio, tem que funcionar. Lembra-se que eletrônica embarcada tem que ser robusta, confiável. E, no caso de segurança, do CAN C, veloz. A hora que o seu carro tomar uma pancada aqui, ou aqui, e o sistema de ABS for... Se faz necessário, ele tem que estourar na hora o ABS. Na hora. E em questão de microsegundos para o seu rosto não acertar o painel, ou seu joelho, ou qualquer coisa do tipo. Então, a parte de segurança, que é o CAN C. Olha como a Bosch para inteligente. Ela desenvolveu para que o CAN C seja mais rápido em relação ao CAN A e o CAN B. Só um exemplo de CAN A. Esse aqui a gente não vê muito no Brasil, mas em alguns países é quase que obrigatório. Exemplo, Polônia. Aquecimento do banco do carro. Conforme você vai apertando o botãozinho, o banco pode aquecer mais ou menos. Então, esse tipo aqui está ligado ao conforto. Logicamente, está ligado ao CAN A. Se é conforto, essa rede em específico não precisa ser tão veloz quanto as outras. Bom, eu espero tenha ficado clara a teoria. Vamos para a prática. Na prática, o exercício caiu assim. Protocolos automotivos podem ser classificados de acordo com algumas características principais. Incluindo o tipo de função a qual elas estão relacionadas. E a faixa de taxa de dados em que operam. Observe atentamente a tabela abaixo e preenche as colunas com a duplicatura correta das classes. Suas funções relacionadas e as taxas mínima e máxima de dados que elas operam. Classe A. Classe A, nós vimos que é conforto. A taxa mínima, ela pode partir de 1. BPS, inclusive, né? Mas aí seria muito lento. E a taxa máxima é 10kbps. Classe A, nós sabemos que é conforto. Classe B, entretenimento. Ela parte de 10kbps. Vai até 125kbps. Às vezes um pouco mais, tá? Os carros da Lexus, por exemplo, é um pouquinho mais. E a classe C, ela está ligada aí à segurança. Aliás, um dos carros comerciais mais seguros do mundo, está sempre batendo aí, é a Volvo. Os carros da Volvo. A segurança para eles é primordial. Eles conquistaram aí o mercado um pouco pela parte de segurança. Então, a função relacionada à classe C é a segurança. Ela parte de 125kbps e vai até 1mbps. Até passa de 1mbps aí, dependendo do instrumento aí que a gente está utilizando. Espero ter ajudado. Meu apelido é Lecter. Ele veio das artes marciais. E o canal é composto por playlists. Siga, fique à vontade. Um abraço, pessoal.